E hello! Cá estamos aqui para mais uma Love Live Neuroscience e hoje o tema é relações viciosas e relações virtuosas. Que tipo de relações você costuma ter com as pessoas? Relações viciosas ou relações virtuosas? Já tinha pensado sobre isso? Olha a Helene e Liz. Sempre junto com a Camila. Agora elas estão andando só juntas, essas duas. Entra uma, já entra a outra na sequência. As bonitinhas. Vão fazer um projeto juntas que vocês não tem nem noção do tamanho do negócio. Aí já chegou Marli também, para juntar o time. Perfeito. Muito maravilhoso. Estou só aqui me organizando minimamente, para poder interagir adequadamente com vocês. Senhorita Helene, a senhora está dirigindo. Não digite. Porque eu sei muito bem que a senhora está dirigindo. Porque eu sei muito bem onde a senhora está. Muito bem, pessoal. E eu queria discutir com vocês esse negócio das relações virtuosas e viciosas. Porque é muito importante a gente falar das relações interpessoais. Especialmente em tempos onde nós estamos acelerando a velocidade dos nossos processos. Fundamentalmente, uma das grandes questões atuais é uma aceleração dos processos. A gente aumentou a velocidade das coisas. Há quem diga que isso é uma síndrome do pensamento acelerado. Eu particularmente acho que não é bem uma síndrome. Porque no fundo não tem um conjunto de sinais e sintomas tão característicos assim como se pensa para uma síndrome. Mas, com certeza, nós aceleramos. Nós demos uma acelerada na vida. E isso acabou gerando novas perspectivas para as relações interpessoais. Vou explicar para vocês por que eu penso isso. De onde eu estou tirando essa ideia. E por que viciosas ou virtuosas? Porque, de verdade, esses processos de construção de relações, eles acabam entrando em modo automático. E para cada uma das pessoas com as quais a gente se relaciona, nós temos um modelo de relacionamento, de automatização desse relacionamento. Então, a gente acaba tendo com algumas pessoas relações que são virtuosas e com outras pessoas relações que são viciosas. E aí, que é isso que a gente vai discutir. Quem falou alguma coisa aí? Ah, beleza. Estou vendo as pessoas entrarem por aqui. Alessandra Jerônimo veio ter aula. Fez o curso de neurociência aplicada no ambiente corporativo. Depois você escreve aí para o pessoal o que você achou do curso. Você que é do ambiente corporativo. Conta para eles se você acha que a neurociência tem que ficar se metendo no ambiente corporativo. Tá bom? E quem mais? Moisés, está todo mundo por aí. O pessoal está chegando. Já tem 22 pessoas aqui com a gente. E eu vou começar a contar para vocês. Primeiro, o que é que eu considero um vício? E o que eu considero uma virtude? Um vício, ele é um comportamento que ou causa mal para você ou para as pessoas que convivem com você. Então, uma relação viciosa é aquela que causa algum mal para você ou para as pessoas com quem você convive. Ou você está sofrendo prejuízo com esta relação ou você está causando prejuízo. Ou alguém do seu entorno está sofrendo um prejuízo com aquele comportamento. E aí, quando então uma relação é viciosa, é justamente esse o fenômeno. E aí tem um outro aspecto interessante do vício, que é o seguinte. O vício, ele é um comportamento que geralmente ele está endereçado, que ele está preocupado com o resultado de curto prazo. Todo processo de vício está relacionado a um prazer ou ganho, a alguma coisa, de curto prazo. É um negócio meio bateu-levou. Cigarro, é assim. Vou aproveitar que chegou uma amiga minha aqui que precisa urgentemente parar de fumar há muito tempo. Já vou usar logo esse exemplo. Uma relação com o cigarro é uma relação viciosa. Por quê? Eu quero aquele benefício imediato, eu quero aquela relação imediata, eu quero receber aquela nicotina, eu quero ter aquele comportamento do fumar, que é uma coisa que as pessoas consideram muito valiosa, mas eu não estou considerando o prejuízo de longo prazo que aquilo vai me trazer. Numa relação viciosa, você pensa, por exemplo, na perspectiva de que a pessoa falou alguma coisa pra você que você não gosta, que caiu mal, que não te fez bem. Então, na relação viciosa, você se afasta, você não resolve, ou você briga, ou você devolve com uma ironia pra dar uma solução imediata pra aquele problema. Ao invés de você, efetivamente, construir uma estratégia pra trabalhar aquele problema e trazer um benefício de médio e longo prazo. Ao contrário do vício, ao contrário desse ganho imediato, ao contrário dessa fixação naquilo que eu vou obter agora, na resolução do meu problema de imediato, nesse meu imediatismo, que é bem comum e que tem ficado cada vez mais exuberante, por causa da velocidade das coisas, eu posso ter um comportamento virtuoso. O comportamento virtuoso é bastante diferente do comportamento vicioso. E aí eu queria que vocês me desculpassem pelas palavras que parecem pesadas e que parecem, quem sabe, até religiosas. Quando a gente fala de virtude, imediatamente as pessoas vão pensar em religião, vão pensar em aspectos, uma coisa maior. Eu não estou falando nem de vícios tão cruéis quanto o uso de crack, por exemplo. Eu estou falando de vícios bem, mais ou menos do que esse. E eu também não estou falando de virtudes, Madre Teresa de Calcutá. Tá bom? Não são os extremos que eu estou falando. Eu estou falando de vícios, de virtudes, daqui, ó, do nosso dia a dia. E muita gente que está aí já viu eu falando sobre isso na palestra Vícios e Virtudes. Todo mundo já viu eu falando sobre isso em aula, onde eu comento sobre a questão dos sistemas, especialmente o sistema dopaminérgico, que está muito integrado com o propósito de vício. Então, para quem me acompanha, esse conceito não é novidade. A novidade hoje é aplicar esse conceito às relações interpessoais, que é alguma coisa que eu tenho feito agora, especialmente nas minhas palestras e consultorias empresariais, e que efetivamente faz as pessoas compreenderem em uma outra dinâmica essa perspectiva relacional. Então, o que é uma relação virtuosa? Onde é que está a virtude da relação? Está justamente em você gastar um tempo a mais, investir um tempo a mais, se debruçar um pouco a mais para compreender o cenário do indivíduo, para buscar uma perspectiva mais empática, para procurar se explicar de uma forma mais elaborada, ao invés de perder a paciência. Então, recentemente, eu costumo postar algumas coisas na internet e, obviamente, tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Quando eu falo de política, geralmente, eu arrumo confusão. Porque política, a gente sempre arruma confusão. Porque você tem uma posição e tem um monte de gente que tem uma posição que é contrária à sua. e, especialmente, desde 2015, 2016, a gente sabe bem o que é isso. E aí, uma pessoa fez um comentário lá num post meu e tal e eu fiz uma resposta que eu comecei a dizer... A pessoa escreveu assim. Ela escreveu assim, quer ver? Querida. Plá, 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 plá. Começou com querida. Na relação viciosa. Ah, ela está sendo irônica. Quer ver o que eu vou falar para ela? Ah, eu vou bloquear ela. vou xingar, vou dizer querida é fulano de tal, querida é os infernos, né? Podia. Mas aí, quem viu minha resposta lá sabe que eu escrevi um negocinho assim. Pessoa, sensacional. Olha, se você, se esse querida aí que você escreveu é realmente porque você tem apreço por mim, então, eu vou responder aqui para você uma outra coisa. Agora, se for irônio que tal, você nem precisa continuar lendo, tá? Mas, escrevi lá a minha resposta, dei minha explicação, gastei o meu verbo com aquela situação, com aquele momento. Aí você fala assim, mas Carla, você sabe que isso não vai dar fruto? Então, eu não sei. Eu não sei. Eu sei que se eu xingar, que se eu bloquear, se eu for agressiva, realmente, eu sei exatamente o que vai acontecer. Essa pessoa vai ficar chateada comigo, vai ter ali uma briga, cada um vai ficar com a sensação de que ganhou a briga e no final ninguém ganhou porque a gente não conseguiu conversar, né? Então, não tem vitorioso e o assunto terminou ali. Quer dizer, foi vício. Por que foi vício? Porque a resolução foi rápida, todo mundo se saiu satisfeito, achando que tinha se contentado porque xingou, porque fez, porque aconteceu, né? E não surtiu, efetivamente, nenhum desdobramento positivo. Quando você se empenha, quando você gasta um tempo, quando você procura explicar, quando você, mesmo sabendo que a pessoa está querendo a briga, você propõe outra alternativa, você se coloca de uma forma de prontidão, você tem uma escuta ativa, você inaugura, nesse momento, uma possível relação virtuosa, né? Agora, imagina isso no teu dia a dia, imagina isso no seu relacionamento afetivo, imagina isso no seu relacionamento com os seus filhos, imagina isso no seu relacionamento com os seus pais, né? Quantas vezes a gente não entra em vícios de comportamento, até porque eu já sei como essa pessoa é, eu já sei que ela não vai mudar, eu já sei que isso é assim mesmo, ai, pai, pelo amor de Deus, não tenho mais paciência, acabou minha paciência, não vou mais falar, as pessoas, nesse aspecto, me acham até esquisita, porque eu explico de novo, eu falo de novo, não adiantou aquela situação, não tem problema, eu vou explicar de novo qual é o meu ponto de vista, eu vou de novo tentar te mostrar como é que eu penso essa situação, eu me lembro de uma das conversas mais interessantes da minha vida, que foi quando eu estava num almoço, num grupo de pessoas que eram presbiterianos, e os presbiterianos, eles não acreditam na teoria da evolução das espécies, eles não acreditam que existe alguma correlação genética, alguma correlação evolutiva entre nós e os primatas, é obviamente que eles falam assim, em tom jocoso, que a gente veio do macaco, a gente não veio do macaco, certo? A gente tem um ancestral em comum, nós somos do mesmo ramo, vai, dos primatas, e temos aí, obviamente, um parentesco com os primatas, não o macaco, porque chimpanzé não é macaco, certo? Então, é uma coisa um pouquinho diferente. Mas, eu estava lá nesse almoço com esse pessoal e tal, e aí, uma das pessoas falou assim, ah, ela é, aqui é a Carla, ela é professora da faculdade de medicina, e ela, ela acredita em evolução, aí o outro falou assim, ah, ela é daquelas que acreditam que o homem veio do macaco. Eu sei que não vai adiantar eu explicar a evolução para aquela pessoa. E eu podia, naquele momento, dizer assim, brigar, né? Falar assim, é, então, eu acho mesmo, mas ignorante é você que tem esse pensamento, eu podia ter descido a boca, né? Você foi na escola, você estudou, você, né? Podia ter falado, ah, você estudou genética, inferno? Você, qual é a similaridade de DNA? Podia ter usado argumentos fortes, podia ter sido deselegante, né? Podia. Seria, quem sabe, natural de uma pessoa fazer isso, porque você tem aquele conhecimento, você tem argumentos, você sabe quais são os argumentos, né? E você sabe por que que você acredita naquilo. Obviamente, não é porque você é um ignorante, certo? Eu posso até estar errada, mas as razões pelas quais eu penso desta forma são bastante robustas, certo? Então, vale a pena você ouvir, mas eu sei que não ia adiantar eu ir por aquele caminho, não é? Então, eu comecei a minha explicação falando justamente sobre as peculiaridades do funcionamento cerebral humano que nos aproximava dos animais. E falei especificamente de aspectos positivos. Falei de aspectos de aprendizagem, falei do quanto a gente estudava, por exemplo, mecanismos associados com doença em pesquisas com animais, mostrando justamente essa similaridade e que esse conceito não é um conceito ruim, que justamente porque nós acreditávamos nesse conceito, nós conseguíamos fazer pesquisas e investigávamos aspectos da fisiologia que eram fundamentais para a gente curar doenças, para a gente usar medicamentos, para a gente tratar alguns aspectos das patologias. E aí, por mais que essas pessoas continuassem não acreditando em mim, aquele tom de crítica, aquela coisa ácida, aquela coisa irônica, aquela coisa jocosa, desapareceu. Alguns já resolveram mudar de assunto e aquele tom agressivo, aquele tom ácido, sumiu. Porque eu não fui ácida. Porque eu, apesar de saber que eu podia, de saber que seria mais confortável, que me daria prazer, que diminuiria a minha angústia, que eu teria menos esforço, que eu ia precisar me esforçar menos, ainda assim, eu procurei o caminho da relação virtuosa, eu procurei o caminho da justificativa, eu procurei o caminho que gerasse uma jornada no outro, onde ele pudesse, ao menos, se perguntar se haveria alguma chance daquilo ser verdade. Então, nesse aspecto, eu acredito que a gente tem muito a ganhar quando a gente pensa em construir relações virtuosas. As relações virtuosas, elas prescindem de um pouco de calma na resposta, de temperança e também de arrependimentos. Você pode, de repente, soltar aquilo naquela hora, mas se você voltar e pedir desculpa, às vezes o outro vai se aproveitar do seu pedido de desculpa. Você vai pedir desculpa, ele vai encarnar em você. Aí ele vai falar assim, viu, eu sabia que você estava errado, eu falei que você estava errado, tanto que você estava pedindo desculpa e agora, mas você evitou a relação viciosa. Você mostrou para ele que você está disposto e, veja, não vai voltar. Agora que eu pedi desculpa, você vai subir no meu cadáver. Fica à vontade. Você está ganhando apenas este momento, mas eu estou ganhando a eternidade da pinha paz em saber que eu fiz tudo o que eu podia para dar a você uma relação virtual. a não prejudicar você com a minha presença, a não prejudicar você com a minha relação com você. O que eu ofereço a você, o que eu ofereço às pessoas são relações virtuosas. Se você vai devolver um vício, isso é uma questão sua, uma questão do indivíduo, uma questão do outro. Você não pode fazer nada por isso. Mas aqui fica a minha colocação, a minha percepção sobre isso. E de novo, vocês estão quietinhos. Por que vocês não comentam alguma coisa para eu poder falar o que vocês estão comentando? A minha querida Silvia, que está com o nome maior. Eu não me lembro de ter reparado nesse último sobrenome no seu nome, hein, amiga? Aconteceu algum fenômeno que eu não acompanhei. ou eu estou muito distraída na vida. Né, pessoal? O que vocês acham dessa história? Vocês reconhecem as relações virtuosas? E quanto essa relação viciosa entre filhos e mães narcisistas e no casamento, né? Prestando atenção, o I é ótimo. Ótimo, pessoal, mas aí eu fico o quê? Eu fico sozinha aqui, entendeu? Eu fico sem saber para que lado que vocês estão querendo discutir. Mas tá ótimo. Fico feliz da vida que vocês estão aí curtindo. Michele, a questão do ego, a questão do arquétipo do narciso é uma das questões mais importantes. E geralmente ela está associada a uma autoestima baixa. As pessoas acham que o indivíduo que é narcisista ele se acha. Valeu, Carlinha. Tamo junto, Xará. Porque se acha. Mas ele não se acha. Ele, muito pelo contrário, ele acha que faltam coisas a ele. Portanto, ele usa aquele propósito, aquele comportamento para evidenciar suas características porque ele mesmo não tem certeza sobre o que ele é, sobre o que ele tem. uma mãe narcisista na verdade é uma pessoa carente, uma pessoa que está procurando o seu lugar, está procurando o seu espaço. Provavelmente tem uma história de uma relação amorosa, tem um marido, tem alguma história estranha correndo que impede que ela viva a relação com o filho em direção ao filho e não na sua direção. tem um poema lindo do Caril Gibran que fala seus filhos não são seus filhos, são os filhos e filhas da vida e da ânsia da vida por viver. Eles vêm através de ti, mas não por ti. E aí tem mais um monte de coisa bonita que eu nunca saí de corte todo um pedaço, mas eu já falei esse trecho aqui outras vezes, porque para mim isso é um norte. todo mundo sabe que eu tenho um molecão lá que já virou homem agora, está com 20 anos de idade, já saiu de casa, já está morando fora, espera aí, um minuto de silêncio por causa desse assunto e eu penei para produzir com ele uma relação virtuosa. Não é fácil. E às vezes as pessoas acham que eu falo isso aqui, porque é mole, tranquilo, não é fácil. uma relação virtuosa ela precisa de investimento. Você precisa perceber a limitação do outro. A Camila falou e a interpretação equivocada. Se você para, repensa, pergunta, escuta ativa, verifica, não fica o tempo inteiro pensando em conspiração. Você vai falar, mas você vai ficar parecendo uma ingênua. E daí? Qual o problema de você ser ingênuo no sentido de que essa sua ingenuidade serve para você não ficar o tempo inteiro pinel nas relações com as outras pessoas? Acredite nas pessoas. Acredite nelas. Faça com que elas tenham a oportunidade de se revelar de outra forma para você. Porque a relação quando ela é viciosa do lado do outro, ela te prejudica, é fato. Porque a relação viciosa, lembra, ela prejudica ou você mesmo ou o outro. Então, quando alguém tem uma relação viciosa com você, ele está te prejudicando. Mas, você precisa dar em troco disso uma relação virtuosa. Porque com isso você se cura. Vem o vício, mas você dá a virtude e isso é curativo. Para a dor que você sentiu para o vício. É só o exercício disso te ajuda a perceber o quanto isso é importante o quanto isso é valioso. Só o exercício. Não tem outra forma de eu explicar para vocês como é que isso vai ter valor. Fundamentalmente por quê? Do ponto de vista cerebral, quando você desenvolve um projeto virtuoso, quando você se envolve numa relação virtuosa, você está construindo comportamentos automáticos que vão gerar ganhos de médio e longo prazo. Então, você vai colher ali na frente o que você plantou aqui. Você vai colher no momento em que você precisa de um respaldo, que você precisa de um apoio. Você terá nutrido de energia o teu entorno. Então, o teu entorno vai estar pronto para te resguardar. Você planta hoje essas relações virtuosas e colhe sabe-se lá quando. Colhe na vida, colhe para sempre. A relação viciosa ela é absolutamente instantânea com efeito duradouro. Então, se você não der para uma relação viciosa o antídoto da virtude, o antídoto do cuidado de você efetivamente proteger-se daquele vício através do seu próprio antídoto, o veneno que foi colocado naquele comentário lá no Facebook que eu comentei com vocês ficou com a pessoa. Eu não comi do veneno. Eu não bebi daquele copo de veneno. Porque eu fiz minha parte. Eu devolvi na virtude. Isso não tem nada a ver com uma atereza de calcutá. Tem que ver com minha sanidade mental. Tem a ver com a minha capacidade de permanecer em esferas de processamento mental, emocional de outro nível. Sem ficar me deixando corromper pelo vício. E não tem nada de um segredo, não tem nada de pensar positivo, não é nada disso. É fazer coisas. É efetivamente ter ações que são virtuosas. Porque não adianta só pensar bonitinho. Não adianta só pensar positivo. Não adianta só ficar focado nas coisas positivas. Então, você efetivamente precisa construir uma relação virtuosa entregando virtudes. A Eliette diz assim, a dificuldade durante a relação viciosa de manter a consciência estar alerta para não reagir automaticamente. Deixa eu ver aqui, eu não consigo ler o comentário inteiro. Vou ver aqui. Quais exercícios seriam necessários para se manter no comando da virtude? Atenção plena, por exemplo, começa por aí. Começa por aí. mas também um conjunto de perguntas que você mantém na cabeça associada ao que que eu ganho, qual é o ganho virtuoso de eu responder isso desta forma, qual é... então, Deise, mas virtude não é melar, é ser assertivo. Eu não estou dizendo para você ficar passando a mão na cabeça, de jeito nenhum. A virtude não tem nada a ver com isso, a virtude é assertividade, a virtude é clareza, a virtude é você retomar. O indivíduo é agressivo com você, você não precisa falar, ai tá, aqui minha face bate na outra e tal. Não era isso que Jesus Cristo estava dizendo quando oferece a outra face. Oferece a outra face é dê a oportunidade da outra pessoa fazer novamente aquele comportamento justamente porque ela pode refletir sobre o efeito que ela está conseguindo com aquilo. É uma oportunidade de reflexão para o outro. Mas eu não estou dizendo que para você ficar fofo, eu não sou fofa, quem me conhece sabe que eu não sou fofa. Eu não sou uma pessoa melada, eu sou uma pessoa assertiva, eu sou uma pessoa que me posiciono. E às vezes eu erro, às vezes eu me destempero, às vezes eu grito, ok? Eu não sou perfeita, mas eu tenho um foco claro sobre o que é que eu pretendo entregar. A Leda disse assim, estamos lidando com escolas de todos os níveis que atropelam o desenvolvimento integral da criança. Na adolescência aparece o vácuo, estamos vivendo um efeito zumbi numa sociedade com governo fraco e valores materiais muito fortes. Eu concordo em partes com essa sua colocação, Leda, mas eu acho que sim, a gente está vivendo um momento em que o processo de educação precisa ser revisto. Eu conheço escolas incríveis. Eu conheço escolas horríveis, mas eu conheço escolas incríveis. Eu tenho a oportunidade de conhecer educadores e pessoas que trabalham com educação que sabem exatamente o que precisa ser feito. E a gente está querendo trabalhar muito na possibilidade de amplificar, de mostrar esse modelo para o mundo, para ver se a gente consegue de alguma forma estimular as pessoas a pensar de outra forma. Eu entendo a dificuldade de se aplicar à ideia, de se aplicar ao processo de virtude, tanto que o vício é com certeza mais fácil e me traz aquele aquela resposta direta. eu acho que quando a gente opta pelo vício, a gente está optando pela facilidade, a gente está optando pela resposta rápida. A opção pela virtude é a opção pela energia a mais que eu vou dedicar. Aí a Deide disse assim, mas já falamos sobre afastamento de quem é negativo e melar no sentido de não se deixar contaminar. É o caso do joio e do trigo quando juntos. entendi sua colocação da história do melar. Verdade. Mas veja, você se afasta da pessoa que é negativa, mas você não permite, você não dá a essa pessoa negativa para ela beber do mesmo veneno que ela está te oferecendo. Entende? A virtude naquela situação específica é você se assertiva e dizer, de verdade, a razão pela qual eu estou me afastando é porque acontece isso, isso, isso e aquilo. E não simplesmente você sair andando. É você ter a condição de se posicionar e apresentar com muita clareza quais são os elementos que fazem com que você consiga fazer o processo de forma virtuosa. Então, isso é muito importante. Deixa eu ver o que mais tem aparecendo por aqui. Eu estudei na Waldorf especialmente, eu não tive o prazer de estudar a vida toda na Waldorf. Eu não sei quem eu seria se eu tivesse estudado a vida toda. Mas eu estudei uma boa parte e uma parte importante que foi na minha adolescência. Eu entrei lá para fazer o décimo, décimo primeiro, décimo segundo ano e eu aprendi muita coisa lá. Para mim, foi a salvação da minha lavoura porque eu ia para o Bandeirantes para estudar no Bandeirantes e daí eu vi bem o que aconteceu com quem estudou no Bandeirantes. Então, acho que eu prefiro o que aconteceu comigo que eu estudei na Waldorf com os meus amigos que estudaram na Waldorf. Nós tivemos tantas oportunidades de desenvolver nossas competências socioemocionais na Waldorf em N situações, em N viagens, peças de teatro, os trabalhos em grupo. A vida de um adolescente na Waldorf é uma coisa absolutamente incrível. Pena que a gente precise tanto do conteúdo depois para poder entrar no vestibular e tudo mais, mas no meu caso eu consegui dar a solução para esse enigma. Há quem diga que é porque eu só estudei na adolescência lá. Pode ser uma verdade, mas eu também tenho amigos que estudaram o tempo todo por lá e que são profissionais muito potentes. a Waldorf é um caso à parte. Eu gosto de várias iniciativas na educação que podem ser bem exploradas. E aí a Leda diz uma coisa legal, que a virtude precisa de terreno para crescer. É isso. Você precisa alimentar. Olha quem apareceu, apareceu a Margarida, 20 anos desaparecida, Cláudia Oliveira. Benza, Deus. Então, pessoal, é isso que eu queria dividir com vocês, tá? Eu espero que vocês consigam investir nisso. Isso é investimento. A relação virtuosa é uma questão de investimento. Não é alguma coisa que você muda, você fala assim, ah, a partir de hoje eu vou ter relações virtuosas. Não. Você vai precisar investir nisso. mas eu acho que os ganhos valem a pena. Os ganhos valem muito a pena, né? A gente tem percepções automáticas, a gente atribui valor, a gente atribui intenção, a gente conspira, né? Acha que fulano tá fazendo isso por causa daquilo, por causa daquilo. Isso dói tanto, isso faz a gente sofrer tanto. E a gente podia entregar tanto mais qualidade nas nossas relações e ficar parecendo meio doido da parada, sabe? Ficar parecendo aquele que não entendi, né? Hoje me falaram uma coisa ótima. Quando alguém fizeram, me falaram não, eu li no Facebook, quando fizeram uma piada machista, homofóbica, racista, você olha pra pessoa e fala assim, tipo, ah, não entendi. Você pode explicar melhor? Porque eu não entendi a piada. Né? Não vai ficar bater boca, tipo, faz a pessoa te explicar o que ela tá falando. Faz ela explicar aquela, ah, porque o gay isso, porque o preto aquilo. Faz ela falar sobre o negócio. né? Pelo menos ela faz esse exercício de falar sobre a coisa. Pronto, você já conseguiu um resultado melhor do que se você tivesse brigado com a pessoa. Porque se não, o exercício ali ia ser só pra fazer, só pra, pra, bater boca. Né? Só pra bater boca. A Karina é isso mesmo. Eu já vi a Karina fazer coisas muito legais em comportamentos virtuosos. Né? Karina Rodrigues é uma fofa e eu já vi ela fazer coisas incríveis. Né? desde que você gosta de ficar aqui com a gente batendo papo. Obrigada pelo, pelo, pelo adjetivo aí do conteúdo. Né? A Dodi fez várias vezes. Já vi fazer algumas vezes. Não sei. Às vezes eu acho que você perde a chance, amigas. Se você se posicionou e quer a minha opinião, como eu te conheço muito, não é? Eu acho que às vezes você perde algumas boas oportunidades. Mas você faz isso muitas vezes, sim. E é isso. Obrigada pela companhia nas quartas-feiras. Mandem sugestões. Eu sei que vocês mandam sugestão. depois eu não falo da sugestão que vocês mandaram. Mas eu gosto da interação. Não esquece de falar para as pessoas que a gente está por aqui batendo papo. Estou com saudade de você também. Camila, a gente falou hoje de você que a gente precisa avançar, porque ontem já tivemos uma conversa já que resolveu uma opção de coisas. Então já está na hora da gente avançar para outras. Não esqueçam de falar dos cursos da Inédita. Não esqueçam de falar que a gente vai ampliar o trabalho da gente. Que a gente vai aumentar a diversidade do que a gente faz. Trazendo profissionais incríveis de diversas áreas. Eu espero que vocês me ajudem a divulgar esse novo momento da Inédita. Conto muito com todos vocês. Em geral, a gente tem aqui esse grupo. São 40, 50 pessoas que participam comigo nas quartas-feiras. e que para mim são super, 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 hiper VIP. Aí mais, pelo menos, umas 700 que assistem os vídeos. Quanto mais a gente fizer falar sobre isso, ouvir, conversar sobre essas coisas, mais a gente leva discussão de outra qualidade, de outra característica. Não é qualidade de bom ou ruim, não. É de outra característica. Para falar de outras coisas. não ficar o tempo todo falando daquilo que a gente não consegue mudar. Vamos meter o dedo naquilo que a gente pode mudar, tá bom? Beijo. Adorei ver vocês. Não esqueçam de divulgar tudo da gente aqui que a gente precisa de ajuda muito para dizer o que a gente faz é com amor, é com carinho, é com dedicação e é com entrega de qualidade. Um beijo, se cuidem.